Auto News, oferecimento Com você, nova Chevrolet S10 Carregada de histórias, movida por desafios Amarok, a força da inteligência HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi no estado Olá, bom dia, tudo bem? Hoje temos boas novidades desse mundão que se move sobre rodas A queda do IPI para carros novos fez as vendas subirem no último mês Aquecendo o nosso mercado E isso é bom, já que anima as montadoras a continuarem com a boa safra de lançamentos E não é só no segmento de automóveis O de caminhão também está trazendo novidades E nós vamos mostrar uma delas hoje E tem mais, confere aí Tem pesado da China no Brasil Sinotruc lança novo caminhão Concessionários da Ford começam a vender o renovado EcoSport Torpedo sobre rodas Tem Mercedes AMG novo no pedaço Testamos o Cruze Sport 6 Um hatch com visual esportivo e bem equipado E um animado passeio de fusquinhas pelas ruas de Campo Grande É o Auto News que está no ar A chinesa Sinotruc, ainda pouco conhecida e que atua no Brasil desde 2010 Acaba de lançar um novo caminhão O A7 Um pesado cheio de tecnologia Depois do sucesso de vendas da linha de caminhões Rovo A família A7 chega ao Brasil para atender a categoria Premium Que ganha cada vez mais espaço no mercado nacional Com vocação para transporte de longa distância De distribuição e fora de estrada Os novos caminhões A7 chegam com cavalos mecânicos disponíveis nas opções 4x2, 6x2 e 6x4 Todos equipados com motor Sinotruc e dentro das normas Euro 5 Além de duas opções de câmbio Manual de 12 ou 16 marchas ou automatizado de 16 marchas No quesito segurança, os caminhões A7 Vem equipado com freios a disco nas rodas dianteiras E tambor nas traseiras Sistema que combina ABS com sistema antideslizamento e monitor de pressão dos pneus Mas é na ergonomia e conforto onde estão os principais atributos destes pesos pesados A moderna cabine da família A7 tem desenho funcional, aerodinâmico e moderno É equipada com suspensão a ar com 4 pontos de ancoragem e sistema de amortecimento lateral Também conta com elevado número de porta-objetos distribuídos estrategicamente no interior da cabine O volante é regulável em inclinação e profundidade Proporcionando sempre a correta posição de condução ao motorista Há também um eficiente sistema de ar condicionado tipo digital E sistema de ventilação interna otimizado Proporcionando elevado nível de conforto térmico e acústico no interior da cabine O painel de instrumentos foi projetado com desenho agradável e funcional Com todos os instrumentos providos de iluminação tipo LED Os comandos e teclas estão ergonomicamente distribuídos e são de fácil alcance e utilização A cabine leito é equipada com duas câmeras de série para a versão teto alto O assento do motorista é equipado com suspensão a ar, apoio de braço e cinto de segurança de 3 pontos Possui sistema de som completo com entrada USB E o volante vem equipado com sistema de teclas e comandos multifuncionais O A7 é mesmo um caminhão com atributos para conquistar um espaço no mercado nacional A Ford está com pressa de recuperar o tempo e espaço perdido ao longo dos anos no mercado brasileiro Depois de lançar a atraente picape Ranger, já começou a vender o novo EcoSport A equipe do Market da Ford trabalha a todo vapor A mais recente ação foi a abertura da pré-venda do novo EcoSport São 2.500 unidades liberadas desde ontem mediante o sinal de R$ 5.000 Dados em concessionárias da marca Por enquanto, apenas duas versões podem ser compradas A básica S e a intermediária Freestyle A única com o preço apontado é a S Que deve custar cerca de R$ 54.000 Ambas são bem equipadas Já vêm de série ar-condicionado, vidros e travas elétricas Direção hidráulica e sistema multimídia Além de ABS e airbags frontais A Freestyle adiciona sensores de estacionamento Controle de estabilidade com Hill Holder Que ajuda a arrancar em ladeiras E a opção por airbags laterais e de cortina Além de banco em couro Por enquanto, quem comprar ainda não poderá ver o carro de perto Tampouco fazer o test drive O AutoNews está com uma nova super promoção junto com a loja Rino E que pode te levar com todas as despesas pagas Para o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo em outubro E olha que esse promete ser o maior de todos os salões já feitos no Brasil Quer saber mais? Acesse o nosso site O autoneustv.com.br E saiba como participar Não fique de fora dessa promoção Daqui a pouco, velocidade máxima a bordo dos novos modelos Mercedes AMG O teste com o Cruze Hatch Sport 6 Pelas ruas de Campo Grande E um animado passeio de fusquinhas E outros veteranos pela cidade Se a safra for boa Ou não tão boa Se tudo funcionar direitinho Ou nada funcionar Nos momentos inesperados Nas tempestades repentinas Se o verão for intenso Se o inverno for intenso Se chover dinheiro Se chover canivete Se o sertão virar mar Se o mundo virar de cabeça pra baixo De uma coisa Pode ter certeza Sempre vou estar com você Nova Chevrolet S10 Carregada de histórias Movida por desafio Para celebrar os 45 anos da AMG Três novos modelos da marca chegam ao Brasil Para aumentar a gama de super esportivos A venda por aqui AMG Em todo mundo Essas três letras marcantes Personificam automóveis De alta performance Exclusividade Dinamismo E prazer ao dirigir Para celebrar os 45 anos da AMG Três novos modelos da marca Chegam ao Brasil Aumentando a gama de super esportivos Disponíveis no nosso mercado O modelo E63 biturbo AMG É um sedã de alta performance Com o novo motor V8 AMG De 5.5 litros Biturbo De 557 cavalos de potência Apresentando alto desempenho Por dentro luxo e esportividade Em todos os detalhes Esse carrão tem preço próximo aos 800 mil reais Já o C63 AMG Coupé Black Series É o mais forte classe C já feito Tem motor V8 de 517 cavalos Custa perto de 700 mil reais Caro Saiba que das 12 unidades Disponíveis para o mercado brasileiro 11 já foram vendidas Essa máquina acelera da imobilidade Aos 100 km por hora Em 4,2 segundos E atinge os 250 km por hora Velocidade limitada eletronicamente Já que esse motor seria capaz De ir a velocidades ainda maiores 2,2 segundos 2,21 segundos 1,21 segundos Apexano O último integrante desta nova safra é o SLK55 AMG. Com motor de 5.5 litros V8, de 421 cv e impressionante 55,1 kg de torque, é um verdadeiro torpedo sobre rodas. No entanto, por ser menor, com entre-eixos mais curto, exige maior habilidade do piloto. O preço fica em torno dos R$ 500 mil. Esses carros são mesmo muito exclusivos e certamente não cabem em qualquer garagem e tampouco em qualquer bolso. E se você gosta de velocidade e adrenalina, não pode perder o Pantanal Off-Road Fest, que tem o apoio do Auto News. Vai ser o maior evento off-road já realizado em Mato Grosso do Sul. Além do campeonato de Jeep Cross, que vai reunir pilotos de diversos estados, vai ter ainda arrancador noturno, carros de controle remoto, carros antigos, trilhas radicais e muitas outras atrações. Para saber mais, acesse o site pantanaloffroad.com.br. E nós testamos o Chevrolet Cruze Sport 6, um hatch com visual atraente e muito bem equipado. O Chevrolet Cruze Sport 6 chegou ao Brasil em abril. E aposentou o Vectra GT, que tinha vendas bastante acanhadas. Hoje ele divide espaço nas concessionárias com o Sonic, outro hatch da marca, só que menor. E a condição de hatch premium, que são os modelos mais sofisticados, cobram seu preço. O Cruze Sport 6 parte de R$ 60.216,00 na versão LT com câmbio manual e chega a R$ 74.106,00 na LTZ automática. Os preços não diferem tanto do sedã, que vão de R$ 62.558,00 na versão LT e chegam a R$ 74.653,00 na LTZ automática. Essa pequena diferença se justifica na quantidade de equipamentos a bordo do Sport 6. Por dentro, o GPS que avisa quando o combustível está baixo e já indica o posto mais próximo. Bancos esportivos que encaixam bem o corpo do motorista. Piloto automático, volante multifuncional, entre muitos outros, são equipamentos presentes. No visual, o Sport 6 agrada. Na dianteira, o Sport 6 é igualzinho ao sedã, com a grade da Chevrolet bipartida e a tradicional gravatinha ao centro. Já na traseira, a conversa é outra. É aqui que ele mostra sua esportividade. A esportividade para no visual, já que o motor, ao contrário do que sugere o nome, tem a mesma força do sedã. O câmbio manual consegue tirar um pouco mais do motor 1.8 e 144 cavalos, quando abastecido com etanol. Em movimento, ele agrada e proporciona uma boa tocada com arrancadas firmes. As linhas da traseira são o mesmo charme do modelo e o deixam com um jeitão mais jovem. O espaço interno também é bom e o porta-malas é espaçoso para um hatch dessa categoria. Seus concorrentes diretos são o Hyundai i30, que está chegando em nova geração, o Fiat Bravo, Citroën C4 hatch, Peugeot 308 e o Ford Focus, todos com preço menor, embora não sejam tão equipados como o modelo da Chevrolet. O Cruze Sport 6 é um modelo atraente, muito bem acabado e gostoso de dirigir. O preço ainda é o seu maior entrave para compradores em potencial, mesmo com um pacote de equipamentos mais completo. Isso porque alguns itens de série, especialmente os de segurança, ainda não foram bem assimilados como tão importantes por muitos consumidores brasileiros. E daqui a pouco, um animado passeio de veteranos sobre rodas pelas ruas de Campo Grande. Não saia daí, voltamos rapidinho. Mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo. Moderno, elegante, tecnológico e ousado, como você sempre quis. Bravo. Você com tudo. Está sumido, hein? E agora com o campo automático de oito marchas. Amarok, a força da inteligência. A confraria Apaixonados por Fusca, junto com o Auto News, promoveu no último domingo um animado encontro de fusquinhas e outros veteranos da Volkswagen. Veja como foi. Domingo cedo, uma manhã fria em Campo Grande, nada melhor do que ficar na cama, né? Mas não para essa galera aqui, que são os apaixonados por Fusca. Essa é mesmo uma turma que tem paixão por esse carro. Um verdadeiro ícone sobre rodas. Nesse encontro, organizado pela confraria Apaixonados por Fusca e que contou com o apoio do Auto News, da loja Rino e do clube de colecionadores de veículos antigos Pantanal, o CCVAP, estiveram presentes mais de 60 veículos, entre Fuscas e outros modelos antigos da Volkswagen. Cada um com uma história para contar. Esse, um dos mais chamativos, não por seu colorido e nem equipamentos, pertence à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Uma das boas surpresas que apareceu aqui nesse evento foi esse Fusquinha, que foi usado pela Polícia Civil há alguns anos atrás. E aqui um dos responsáveis por manter esse carrinho rodando. Me conta um pouco da história desse Fusca. Bom, esse Fusca foi adquirido como viatura, é um carro do governo do estado, e ele funcionou nas atividades da Polícia Civil ininterruptamente. Então ele era no plantão, ele atendia ocorrência, atendia qualquer tipo de chamado em que a Polícia Civil fosse necessária. Participando agora como exposição, não está mais correndo atrás de bandido. Agora é só para preservar a história dele mesmo, né? Exatamente. A gestão superior da Polícia Civil entendeu que a história da polícia deve ser resgatada. Então ele foi restaurado e hoje ele fica lá exposto na sede da Delegacia Geral. E quando existe um evento ou algo nesse sentido, ele é utilizado para essa finalidade. Há outros que têm um estilo mais exótico. Bom, e existem vários estilos de Fuscas aqui presentes no encontro. Como esse aqui que é um Hood Ride, é um carro que tem uma personalidade própria. Conta um pouquinho desse seu carro. É, esse aqui é o estilo Hood Ride que chama. A tendência é deixar eles rebaixados, com a tinta da época mesmo, não pintar. Quanto mais podre, melhor. Meu primeiro carro, né, falar a verdade, eu uso ele diariamente. Eu sou músico, eu toco e tal, eu sempre vou com ele. Já no estilo, ando de skate também, eu levo o skate nele e vou andar. O Hood Ride surgiu na década de 30, nos Estados Unidos. Os jovens naquela época, com pouco dinheiro, compravam carros em ferros velhos e os recuperavam apenas mecanicamente, colocando motores cortes e ajeitando o seu interior. Com o passar dos anos, esse estilo de carro foi ficando valorizado e resultando nesses belos exemplares que você está vendo. Agora do meu lado, o presidente do clube de colecionadores e de veículos antigos Pantanal, o CCVAP, que promove tantos encontros, o Antônio Bruno Zanetti, conhecido como Toninho. E esse Fusca tem uma história muito interessante que ele estava me contando. Uma história meio diferente, né, Toninho? Um pouco diferente, meio drástica. consta que esse carro, por informação de quem me vendeu, eu não tenho certeza absoluta, mas parece que há a veracidade nisso, ele foi de um desertor da Alemanha, que fugiu de lá, esteve na Argentina, veio para o Brasil, acabou morrendo por aqui. Ele é o tal do Yosef Mengele, que a gente escutava falar, é um carrasco nazista. Mas vamos falar de coisa boa. Como é que você, como presidente do clube, está analisando, avaliando o movimento do antigo mobilismo? É claro que a gente avalia de forma positiva, né, até porque também passa a ser, ou retorna, né, os movimentos dos colecionadores de outras marcas, de outra linha, como é o caso aqui do clube, do pessoal do Fusca, a promover esses encontros. E a gente está participando de uma forma, assim, muito satisfatória e agradável, porque estamos aí mostrando o nosso querido Fusquinha, né. Um dos organizadores do evento integrante da confraria, apaixonados por Fusca, ficou animado com o encontro. Jefferson, gostou do encontro, o evento bacana, quais são os planos da confraria daqui por diante? Paulo, é surpreendente como esse veículo agrega os amantes do Fusca. É um encontro que nós estávamos planejando já há algum tempo, e com seu apoio, você sabe muito bem disso, faltava uma estrutura para que nós possamos fazer esse encontro, e aí está aqui o resultado. São pessoas que estão, num dia como hoje, frio, o pessoal trouxeram seus veículos e estão participando conosco. A confraria deseja que essas pessoas que vieram, que trouxeram seus veículos aqui conosco, que possam se filiar à confraria, e que faça, de fato, a confraria cada dia mais forte e cada dia melhor. Esse é o nosso intuito de estar fazendo esses eventos aqui. Música E um encontro desse não é só de Fuscas, não. A gente tem aqui vários carros da marca Volkswagen, como essa Kombi, famosa na cidade, do fotógrafo Alex Prapas, um dos papas da imagem de Mato Grosso do Sul, e não vou ser exagerado, não. Também do Brasil. Alex, que Kombi é essa que a gente vê passando? Conta um pouquinho dessa história. Bom, essa Kombi, ela é uma Kombi de 1973, que nós compramos, eu e minha esposa, na rua, vimos passar, assim, ela estava toda detonadinha, judiada, eu brinquei com o tio, falei, e o senhor vende essa Kombi? Ele falou, vendo? Eu falei, opa, vamos olhar, né? Agora ele falou que vende, ela tinha todos os detalhes difíceis de encontrar, as maçanetinhas, e aí eu falei, Melissa, essa Kombi dá para a gente arrumar para o estúdio, a gente tinha um estúdio divertido na época, compramos a Kombi dois anos de reforma, pensa na novela. E aí conseguimos terminar ela em 2006. Então, desde então, eu passei com ela, uso para trabalho, para tudo, para divertir a família, é um carro muito divertido. Kombi, Volkswagen, eu sou fã. Agora, ela tem algumas particularidades diferentes que você mexeu. Conta um pouquinho do que você fez nela. Bom, algumas alterações que eu fiz foi mudar aquela divisão que as Kombis têm no meio dela, eu tirei, eu retirei aquilo baseado em fotos de Kombis americanas, que tem a walkthrough, que você tem uma passagem da frente para trás por dentro da Kombi, porque normalmente você tem que sair da Kombi para entrar no salão. E também fiz os bancos giratórios, o Evil City, que também é uma coisa difícil de achar, não acha essa peça mais para vender, é coisa de muito tempo, e eu consegui reformar, construir essa peça. E aí as jail bars, que são as barrinhas protetoras de bagagem que tem no porta-mala, tudo coisa que eu mesmo fui produzindo e fui fazendo, né? Além da pintura maluca aí, diferente, bem discreta, né? A Kombi é mesmo uma guerreira, e é o veículo com vida mais longa venda no Brasil. Então, Ricardo, você estava contando que essa sua Kombi passou um bom tempo até ela ficar assim, né? Por um período de restauração. Como é que foi essa história, sua paixão pela Kombi? Conta um pouquinho da história desse carro. Eu tinha a ideia de comprar um Fusca, né? Para fazer, sou apaixonado por Fusca. E aí falei, não, a família é grande, bastante sobrinho aí, falei, vou comprar um carro que caiba mais gente, né? E essa aqui, por Deus, estava anunciada. Fui lá, negociei com o cara, era azul e branca. Aí começou. Arrumei uma funilaria de um conhecido, fomos fazendo devagar. E está aí um espetáculo. Estou apaixonado, é meu primeiro carro antigo. E se Deus me permitir, quero ter mais um Fusca aí. Vamos ver. O ponto alto do evento foi o desfile que saiu dos altos da Avenida Afonso Pena, percorrendo toda a sua extensão e chamando muito a atenção das pessoas que, curiosas, admiravam os veteranos desfilando. A chegada foi na Feira Central, despertando ainda mais a curiosidade das pessoas de todas as idades. E paixão por Fusca não tem idade. Está aqui do meu lado a Ana Luíza, que já apareceu aqui no Alto News. Ana, o que fizeram com o seu Fusquinha, que está todo coloridinho? Ah, foi uma surpresa, né? Adorei o que meu pai fez, um monte de Fusquinha, e assim, qualquer jeito que está meu Fusca, eu vou adorar, do mesmo jeito. O antigo mobilismo vem crescendo muito em Mato Grosso do Sul, e em Campo Grande, vem se despontando nos encontros, e ainda atraindo colecionadores de outras cidades. Teve gente que saiu cedo e de longe para vir na Fusquiata aqui em Campo Grande. A Adriana, que é uma das colecionadoras e preserva essa memória do Fusca, veio lá de Dourados. Adriana, bom estar aqui com você. Como é que foi a viagem? Tudo bem? Gostou do evento? Foi muito boa a viagem. Veio eu, meu irmão, a minha mãe e um amigo da gente. Saímos de Dourados às quatro e meia da manhã, com seis graus, mais ou menos, no frio. Valeu a pena vir participar do evento? Muito bom, foi muito bom mesmo. Valeu a pena sim. Queremos convidar os amigos, fusqueiros e colecionadores de veículos antigos que no dia 1 e 2 de setembro estaremos realizando o nosso oitavo encontro do Fusca e Veículos Antigos de Viema. Essa edição acontecerá na Praça Anelito Câmara em Viema. E será um prazer muito grande receber-os em nossa cidade. E poucos clubes no Brasil têm um acervo como esse. Nós temos aqui dois exemplares de 1950, são Fuscas alemães, quando eles nem eram fabricados ainda no Brasil. E esse aqui é o modelo 2003, é a última série do Fusca que foi fabricado no México. Isso faz com que o acervo de carros antigos fique cada vez mais expressivo. Muito bacana esse tipo de evento, que ajuda a preservar a história da nossa indústria automobilística, que se confunde com a própria história da economia do Brasil. Nós do Auto News somos parceiros desse tipo de evento e já estamos preparando um ride só para esses veteranos. Vai ser muito bacana. Em breve, vamos dar mais informações aqui no Auto News. E lembre-se de ter mais calma no trânsito. Seja prudente, respeite o pedestre, o ciclista e brigue. Mas brigue por ruas com mais amor. Um trânsito mais humano depende da sua atitude. Tenha uma semana abençoada e até domingo que vem. Auto News Oferecimento Com você Nova Chevrolet S10 Carregada de histórias Movida por desafios Amarok A Força da Inteligência HC Veículos Sua concessionária Mitsubishi No Estado A Força da Inteligência 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto